Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador Para a cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Jesus Mereceu a vida De graça me seguir Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor O seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Impressionante O seu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Sem palavras Me aproximou Sem palavras Me aproximou Quebrantado Por seu amor Pela cruz Me chamou Jesus Pela cruz Me chamou Genteilmente Me atraiu e eu Jesus, pela cruz, me aborçado por Seu amor Pela cruz, Jesus, me amou Pela cruz, pela cruz Pela cruz, pela cruz Pela cruz, pela cruz Pela cruz Pela cruz